Quando... Quando ela passar no vale, geral grita XERECO! Onde o lançamento? Ele, 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 ele Que ela ama P-p-p-p-p-p-p-p-cana xereco Quando você, isso tem Xereco, você vai me dar Xereco! Quando você, isso tem Xereco! E você vai me dar Xereco! Esse é o baile do Antares, mano Preste atenção Vai, vai, levanta a mão Faz o final do Xereco! Você tem Xereco! Você tem Xereco! Você tem Xereco! Você tem Xereco! Xeracão, 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 Xeracão Esse é o baile do Antares, mano, preste atenção Vai, levanta a mão, faz o sinal do... Xeracão, o Cetum, o Cetum, o Cetum, o Cetum Vem, Xeracão, vem, Xeracão, vem, Xeracão Bate com ele no chão Xeracão, o Cetum, o Cetum Você põe o chão Você põe o chão Você põe o chão Você põe, você põe, você põe Você põe, você põe, você põe Você põe, você põe, você põe Valor de lançamento, empreendê-lhe Quando ela passar no vale geral, fica na xeré Eu sei que tu tem, e você vai me dar Esse é o baile do Antares, mano, preste atenção Vai, vai, levanta a mão, faz o final do O setão O setão O setão O setão O setão O setão Esse é o baile do Antares Você tá no chão Você tá no chão Você tá no chão